Só dança o samba Só dança o samba Só dança o samba Já dancei o twist Até demais, até demais Mas dancei, me cansei Do calypso ao tchau, tchau, tchau Agora eu só dança o samba Só dança o samba Vai, 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 vai Só dança o samba Só dança o samba Vai Mm-hmm Aplausos 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 Aplausos